Eu tô pra lá de Bagdá 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 Eu tô pra lá de Marrakech Eu tô pra lá de Bagdá E nenhum dólar de marionqueiro vai me segurar Pesar na boca eu vou, eu vou Sentindo o cheiro e o amor Eu sou da truque, o trezeiro, o chão e o cacique, o curandeiro para me curar Tô, tô, tô com o negócio no corpo Me mexe pro lado e pro outro Parece mola, querendo me empurrar Tô com o negócio no corpo Me mexe pro lado e pro outro É bola e bola e não quer mais parar Tô, tô, tô com o negócio no corpo Me mexe pro lado e pro outro Parece mola, querendo me empurrar Tô com o negócio no corpo Me mexe pro lado e pro outro É bola e bola e não quer mais parar Tô, 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 tô com o negócio no corpo Me mexe pro lado e pro outro Parece mola, querendo me empurrar Tô, tô com o negócio no corpo Me mexe pro lado e pro outro É bola e bola e não quer mais parar É bola e bola e não quer mais parar É bola e bola e não quer mais parar